Fala aí galera, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Fusa Games Galera, mais um vídeo diferente que eu vou fazer pra vocês aí Tô dentro do carro aí, esses vídeos diferentes, fora do usuais, né? Eu sei que a galera curte esses vídeos fora do quarto, fora do seu game room, né? E é sempre bom fazer esses vídeos porque quebra um pouquinho aquela coisa Aquele padrão, né galera, de fazer unboxing só no carro, só no quarto, né? Quer dizer, enfim, eu comprei aqui, tá saindo do shopping agora galera E eu passei numa livraria, aqui na minha cidade, tem uma livraria chamada Livraria Leitura Eu sou de Belo Horizonte e eu comprei dois jogos, um de Playstation 3 e um de Xbox 360 Foram dois jogos que eu falo pra vocês que são, assim, até um pouco difíceis de você achar hoje em loja física, tá? Que são jogos que você não encontra na internet ainda, né? Mas como as mídias físicas estão cada vez mais escassas, principalmente de Xbox 360, né? Então é muito difícil você encontrar essas mídias lacradas, essas que eu comprei aqui, em lojas físicas Quer dizer, eu comprei aqui o Enemy Front do Xbox 360 Eu nunca joguei esse jogo, mas eu vi gameplays dele, eu sei mais ou menos como que ele é É um FPS, eu joguei o FPS, se eu não me engano, da Activision Parece ser muito legal, eu tenho esse jogo até em PC, nunca joguei ele Mas eu sempre dou preferência pras versões dos consoles Porque eu gosto de jogar no console, né, galera? Eu jogo no PC também, mas eu também, mesmo se eu tivesse jogado ele no PC Eu ia querer ter essa mídia física aqui do Xbox 360 Porque é difícil você encontrar esse jogo lacradinho aí na loja física E o outro é um jogo que eu já joguei um pouquinho, mas praticamente nem joguei Que é o Dark Sector, aí do Playstation 3 Também todo lacradinho, as duas, os dois jogos lacrados Tá aí, bem legal, né? E quem jogou aí, um desses jogos aí, se vocês curtiram, deixa aí nos comentários aí, beleza? O que vocês acham desses dois jogos? Esse Enemy Front, todos, ambos os jogos, esse Dark Sector aqui Eu joguei um pouquinho dele só, na casa de um amigo meu, mas muito pouco Eu gostei pra caramba dele, curti o que eu joguei, eu curti ele bastante E esse Enemy Front, eu apenas vi gameplays, gostei Apesar das notas desse jogo aí não serem notas tão altas Mas é aquilo que eu sempre falo, né, galera? Cara, sempre pesquise aí no YouTube, veja gameplays Não vai só pelas notas, senão vocês vão estar perdendo muitos jogos bons aí Pra quem fica só ligado em notas, notas, notas Vai perder muitos jogos bacanas aí Não sei se ele é bom, claro, mas pelo que eu vi das gameplays Ele parece ser um jogo bem interessante E tem notas bastante baixas, né? Mas enfim, eu também não sei se ele é bom Vamos jogar aqui o Enemy Front E pretendo trazer, inclusive, aí, gameplay desse jogo aí para o canal aí, beleza? E aí, galera, minhas duas... as duas aquisições Tinha bastante tempo aí que eu não comprava jogos Xbox 360 e Playstation 3 Principalmente lacrados E principalmente também em loja física, né? Tinha bastante tempo E essa leitura que eu fui aqui na minha cidade Tinha até bastante jogos de Playstation 3 lá, por incrível que pareça Eu até fiquei surpreso Porque hoje em dia é difícil você ver em Americanas, né? Ou qualquer outra loja Bastante jogos de PS3 lacrados, tá, galera? De PS3 e Xbox 360 aí, lacrados Tinha até alguns de PC É... é muito difícil Então, tem alguns jogos lá que eu tenho interesses também Assim que eu voltar lá eu pretendo pegar outros jogos Mas até agora o orçamento deu para esses dois jogos É... já foram... foram tão baratos Esse aqui eu paguei cento e pouquinhos, né? 119, se eu não me engano Mas acho que na internet já está esse preço também E o Dark Sector eu paguei 99 Aí, ó... do PS3 Não foram jogos baratos Mas é o que eu falei para vocês, né? O fato de estar lacrado e a pesquisa que eu fiz aí na internet O preço estava mais ou menos parecido com o que eu vi aí, né? Na internet aí Então eu resolvi já pegar na loja física É... e adquirir esses jogos Infelizmente, né, galera? A gente que está aí, que a gente quer gamer Que é mais a gamer aí das antigas Gosta de colecionar esses jogos aí, né? Ter a mídia física, né? Do jogo E... Está aí cada vez mais escasso Então, você que está querendo fazer coleção aí Ter suas mídias físicas Mas o momento é agora, cara Não perca tempo Principalmente o Xbox Já anunciou aí, né? A... Que eles vão parar de fabricar as mídias físicas Então o Xbox vai ficar também mais escasso ainda Enfim, galera Isso não é só para o Xbox Mas o Xbox já anunciou Que vai parar de fabricar as mídias físicas Mas daqui a pouco também a Sony já está Entrando nesse... Nesse mercado aí de só mídia digital também Vai anunciar aí Vai parar também as mídias físicas Então, para quem está querendo comprar jogos Se tiver alguma oportunidade boa aí De preço E aquele jogo que você está querendo E o momento é agora aí para adquirir Porque cada vez mais Vão ficar escassos as mídias físicas E... galera No mais é isso aí Vou abrir esses dois jogos aqui para vocês E assim que eu chegar lá na minha casa Eu faço o unboxing rapidinho Só abro para vocês aí os jogos Para ver se tem alguma coisa aqui Mas provavelmente vai ter o manualzinho aqui de quebra São jogos mais antigos Está aí Enemy Front Do Xbox 360 E Dark Sector Do PS3 Beleza, mano? Então no mais, galera Vamos agora abrir os jogos E fazer o unboxing aí para vocês Grande abraço Galera, então vamos aí Abrir os dois jogos Que eu comprei Mais dois jogos aí Para a minha coleção De Playstation 3 Xbox 360 Só corrigindo aí Eu falei que o Enemy Front Era da Activision Mas eu confundi Na verdade ele é da CI Games Inclusive Essa CI Games É a mesma produtora Daquele jogo Sniper Ghost Warrior Aquela série Que é muito boa, inclusive Que é Sniper Ghost Warrior 3 Contracts Contracts 2 É a mesma produtora do game Então corrigindo o erro aí Não é da Activision E está aí O Dark Sector Então vamos abrir Sem mais delongas E galera Deixa o like aí Não custa nada Fortalece bastante o canal Se inscreva Se é a primeira vez Que você está vendo esse vídeo aí Dá uma olhada Dá uma conferida No conteúdo que eu coloco no canal aí Se você curtir Deixe seu like Se inscreva Se você também não curtir Pode deixar o dislike E no mais é isso aí Se você curtir E deixar o seu like E se inscrever Você vai ajudar bastante O canal aí Que usa games aí Beleza? Isso aí dá Dá uma força Para a gente postar Sempre conteúdos aí No canal para vocês aí Olha que está o preço Que eu paguei galera 119 Não é baratinho Mas se você for olhar Na internet aí Ele é bem difícil de encontrar Não é um jogo tão fácil De encontrar Esse Enemy Front Então pensando nisso Foi um preço Vamos dizer justo E por eu ter encontrado Na loja física Já ter trago o jogo De cara Sem precisar de comprar Para a internet Foi um preço Razoavelmente bom Tá aí Tá aí o jogo Enemy Front E o manual Que já era esperado Essas mídias antigas Sempre vem com manualzinho Esse jogo é um jogo De primeira guerra Que se passa Aqueles jogos Mais de guerra antiga Eu vi muitos Comentários aí Falando que o jogo Não é tão bom Outras pessoas Falaram que é bom As notas dele No Metacritic São bem baixas Claro Não são de todos os usuários Mas no geral Mas assim Eu volto sempre a falar Para vocês Galera Compre Se você curtiu O gameplay Compre Jogue E tire você mesmo As suas próprias conclusões Não vai só por notas não Claro Ver as notas É legal Importante Mas eu já joguei Muito jogo bacana Que as notas são baixas Muito jogo bom mesmo Tá aí a mídia Do 360 Que é uma mídia aí Que ela arranha mais fácil Do que o PS3 Porque ela não é Blu-ray E tem essa desvantagem Com as mídias do Playstation 3 A mídia do 360 Qualquer encostadinho Cara Qualquer encostadinho Se der na mídia Ela arranha muito E já do PS3 Nem tanto Do PS3 Não arranha quase nada Porque é mídia de Blu-ray Enfim Tá aí Jogo da CI Games Muito legal Vou jogar E pretendo trazer Gameplay dos dois jogos Para o canal Fuser Games Vamos abrir agora O Dark Sector E Como eu falei Pra vocês Galera Essa loja Que eu fui Essa leitura Ela tem muitos jogos De PS3 Tinha muitos jogos Tinha mais de 50 jogos De Playstation 3 E Teve outros jogos Que eu fiquei interessado Mas eu vou deixar Para pegar mais pra frente Aqui galera Esse que eu paguei 99 reais 99,90 100 pontos Não é um jogo também Que é tão barato E tão fácil De você encontrar Lacrado Pode fazer uma procura Na internet aí Dark Sector Show de bola Esse jogo também Parecer bem interessante Não zerei ele ainda Joguei só um pouquinho Desse jogo Mas nem cheguei a zerar Aí a mídia Do Playstation 3 Vou tirar Pra vocês verem Dark Sector Quem jogou aí Galera Comenta aí O que vocês acharam Muito importante Comentar de vocês Aí ó Manualzinho Isso aí Infelizmente Nós vamos ficar aí Né galera Só no passado Mesmo Que hoje Diz Que já Acabou Na verdade Já acabou Muito tempo Esses manualzinhos Que vinha antes Nesses jogos De Playstation 3 De PS2 360 Vão ficar Somente na memória Mesmo Porque a tendência Agora já é Tudo digital Tá acabando Essa questão De manual É uma pena Mas é o futuro E a gente não pode Ficar chorando E engano Tá aí Enemy Front Cara Esse jogo Parece que tem uns gráficos Muito bonitos Galera Eu tenho até a versão De PC dele também Eu vou jogar as duas versões Claro Que é de PC Eu sei que o gráfico É melhor Mas eu quero De 360 Porque É nostálgico Né E tem as conquistas Também Que eu gosto De fazer as conquistas No 360 Enfim Depois eu jogo De PC também É Pra ver Comparar aí Fazer Ver se tem A diferença gritante Mesmo Enfim Galera O que importa É você jogar o jogo Independentemente Da sua plataforma Que tal Xbox 360 Meu aí Consolezinha aí Muito da hora Muito show de bola Meu PS3 Ele tá ali Tá na poeira Eu preciso de tirar A poeira do meu Playstation 3 Tem um tempinho Que eu não ligo ele Eu liguei Esses dias o 360 Pra jogar alguns jogos Mas o Playstation 3 Tem um tempinho É bom que eu vou tirar A poeira aí Com o Dark Sector Beleza galera Então Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De unboxing Do canal Fiuza Games Deixe seu like Se inscreva no canal Se é a primeira vez Que você está vendo Esse vídeo E um grande abraço Pra todos aí Fiquem com Deus Valeu Falou E um grande abraço